Música Queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Vamos estudar hoje a lição de número 4. Essa lição tem como tema a sutileza da normalização do divórcio. O textual está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 6. Está escrito assim, Verdade prática, o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 1 a 9. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, expor o divórcio no contexto bíblico. Segundo, pontuar os aspectos legal e moral do divórcio. E terceiro, refletir a respeito da prática pastoral com pessoas em situação de divórcio. Comigo, professor Joás, muito bem-vindo. Estamos falando de uma lição, vamos falar assim, de um tema muito discutido. Tratamos de uma lição bem próxima, bem parecida no trimestre anterior. E vamos falar desse assunto que ainda está sendo um, vamos falar assim, muito discutido, mal interpretado por muitas pessoas. Mas a Bíblia é a Bíblia. E a Bíblia explica a Bíblia. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Você vê, tem poucas semanas que nós vimos esse mesmo assunto. E o tema era outro, do trimestre, que era Sermão do Monte. Então você vê que é um tema importante. Os próprios apóstolos, os discípulos, na época, questionaram Jesus algumas vezes sobre esse mesmo tema. Você vê, no mesmo Evangelho de Mateus, naquela ocasião foi Mateus 5. Agora Mateus 19. No mesmo Evangelho, Jesus está falando novamente sobre o mesmo assunto. Então é por isso que até hoje é um assunto controverso, um assunto de vídeo-opiniões, é um assunto polêmico. Mas com o tempo que nós temos no domingo aqui presencialmente, eu acredito que os professores vão ser bem hábeis em transmitir a mensagem aqui da lição 4. Com bastante cuidado que o tema exige. Vai ser muito bom o comentário dessa lição presencialmente, que a gente tem um tempo maior e de qualidade também. Mas hoje nós vamos dar uma introdução no assunto aqui, na visão, no contexto da palavra de Deus. Isso vai ser muito bom. Professor, fica à vontade. Nós vamos fazer esse comentário aí. Vai ser benção. Introdução. O divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis. Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. A lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto da cultura bíblica e contemporânea. A palavra-chave da nossa lição de hoje é exatamente o divórcio. Mas, professor, o que eu quero deixar bem claro desde o início, é muito bom quando a gente reflete no tema, que é a sutileza da normalização do divórcio. O inimigo das nossas almas, ele age com muita sutileza para que o casamento não seja da forma que Deus determinou que seja. E aí vem essas sutilezas, né? Mas a gente também precisa trabalhar com muita cautela, usar de muito amor, de muita misericórdia, que o índice de divórcio ultimamente tem subido muito. Isso é preocupante. A gente precisa trabalhar de uma forma. Nós já falamos disso aí na lição passada, que Jesus não trabalhou a causa, ele trabalhou o motivo. Ele foi lá na fonte, ele foi na raiz. Mas eu acho que é aqui que está o ponto de discussão de muitas pessoas que nunca chegam a uma conclusão clara sobre o divórcio. E a gente precisa trabalhar isso. Eu acredito completamente que até quem está pensando nessa possibilidade, até quem encontra na Bíblia justificativo, não, eu vou me divorciar porque eu tenho esse direito, eu tenho o direito de ser feliz, é o que a gente mais ouve. Até quem está pensando nisso, se olhar para a perspectiva bíblica sobre o casamento, que é uma instituição de Deus, vai entender que o problema está de forma bem mais profunda. E aí que está a sutileza, que é o tema do nosso trimestre. A sutileza está em fazer parecer justo algo que não é, em fazer parecer legal algo que não é. A sutileza está em não se deixar perceber. O Satanás, ele falsifica as coisas que Deus criou, ele deturpa em grande medida e ele mascara essas coisas como sendo legítimas. E quando são só deturpações da criação de Deus. E ele faz isso com o casamento também. Que tal terminar esse aqui e começar um novo? Parece uma ideia genuína do sujeito, mas é algo que vem dessa sutileza do nosso adversário. Em fazer parecer que a ideia é minha, em não se mostrar, ele se esconde nas sombras para a gente não perceber de onde vem essas ideias. Então, o casamento é uma ideia de Deus. E Deus criou para ser como aquele... Jesus, todas as vezes que ele falou do assunto, ele voltou lá em Gênesis 1, 1, 2 e 3. Ele falou do primeiro casamento. Deus criou o casamento para ser daquele jeito. Um homem, uma mulher, os dois se tornando um só em Deus, sem nada para esconder um do outro, sem nada para esconder de Deus. Um relacionamento de ajuda, igualdade de dignidade. os dois têm a mesma dignidade, os dois governam sobre tudo. Deus dá essa ordem para os dois. Então, Deus criou assim. Aí Satanás vem e falsifica. Aí, nessas falsificações, ele traz uma série de coisas que vão levar à ruptura, que a gente hoje chama de divórcio. Mas essa série de coisas são sutilezas que Satanás vai introduzindo. E aí, a lacívia, o desejo impuro, as paixões da carne, a concupiscência dos olhos, essas coisas todas vão levar, vão culminar lá nessa separação. Então, o problema está lá no começo, o problema está dentro do coração do homem. Às vezes, uma ideiazinha que veio de Satanás, e o homem acata aquilo e começa a produzir, a reproduzir, porque tudo que a gente traz para dentro, a gente uma hora exterioriza. É por isso que o conselho da escritura é renovação de mente. Tudo começa aqui. Então, é aí que está a sutileza. O divórcio, o problema do divórcio, começa com pequenas coisinhas, concessões que a gente vai fazendo, coisas que a gente vai escondendo do nosso conge. E aí, isso pode tomar um vulto bem maior e trazer problemas que vão culminar na separação. O grande problema disso aí, professor, é o tema, você já falou isso muito bem, nós reforçamos isso, é a normalização, é a sutileza dessas... Ah, não, isso é muito normal, isso é muito comum, não deu certo, você para e vai de novo. Não é esse o propósito de Deus para o casamento. Tem que ter muito cuidado com isso. Eu me lembro que nós tratamos disso muito bem na lição do domingo passado, no sermão do monte, é a dureza do coração. Jesus foi na fonte do problema. E aí está a fonte, né? Aí que está o problema. Aí que está o problema. Então, o diabo, o satanás, aproveita essa dureza do coração do homem e vem com a sutileza, tentando normalizar aquilo que não pode ser normalizado, aquilo que não é legal diante de Deus, diante da sua palavra. O capítulo 1º, o divórcio no contexto bíblico, e a gente vai falar em dois tópicos, o divórcio no contexto bíblico do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Vamos fazer uma leitura dinâmica e depois a gente compartilha aqui dessas informações. Na antiga aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogânimo e vitalício. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio e fez a citação de 2,16 de Malaquias. Contudo, em certos casos, o divórcio era previsto e em outros aparece como uma permissão. E tem uma citação de Deuteronômio 24, 1 a 4. Nessa citação de Deuteronômio 24, 1 a 4, o texto afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa. A expressão hebraica evar dabam, ou dabar, traduzida como coisa feia, possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa. O texto não especifica o que significa essa expressão. Isso deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas que interpretavam de diferentes modos. No entanto, fica claro que não se tratava do adultério, que no tempo de Moisés era proibido ou era punido com morte. Isso aí já era... A lei já deixava isso claro. Fica claro também que após o divórcio, a mulher poderia se casar com outro homem e que nesse caso, ela não estaria cometendo adultério. Em outras palavras, em tal circunstância, o segundo casamento era legítimo, mas seu primeiro marido, de que ela havia sido divorciado, não poderia se casar com ela novamente. Então aqui já abrange um contexto do que se diz respeito a essas práticas no Antigo Testamento. E nós estamos falando de algo cultural também, né, professor? Nós não podemos esquecer disso não. Isso é muito sério. No Novo Testamento, no texto de Mateus capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dura para toda a vida. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus para justificar o fim do casamento. Inclusive a coisa feia citada na lei de Moisés ou coisa indecente. De acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação do grego, né, que é o divórcio, apolio, é se um dos cônjus praticou relações sexuais ilícitas. A expressão relações sexuais ilícitas traduz o termo grego Moixalmai, que significa adulterar. Professor, bom, nós já falamos aqui o contexto do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Isso já foi muito discutido em algumas lições anteriores. É discutido hoje em muitos meios evangélicos, muitos meios cristãos. E nós precisamos, assim, é claro que nós não vamos esgotar o assunto. Mas, repito, nós estamos falando da normalização, da sutileza. A qualquer coisa que aconteceu, separa, arruma outra casa, daqui a pouco o camarada já passou por duas, dois, três, quatro relacionamentos, e o quinto não vai dar certo também, e acha que está tudo normal, e a igreja tem que ir. Porque a sociedade normalizou a coisa, mas aí a igreja, às vezes, acha que tem que normalizar também, que está normal. E, assim, nos dois contextos aí, você vê que havia até algumas exceções. Moisés, lá em Deuteronômio 24, ele fala da coisa reprovável, coisa indecente, coisa feia. não é o adultério, porque na época de Moisés, naquele contexto cultural, histórico, o adultério era pena de morte. Então, quem sofreu a traição ficava viúvo, digamos assim, e aí casava de novo, normalmente. No Novo Testamento, há essa exceção de Jesus aí, no capítulo 19, que é a nossa leitura bíblica, que é no caso de adultério mesmo. Jesus não quer que o adúltero seja morto. Ainda tem graça, ainda tem misericórdia, que pode alcançá-lo. Então, ele só não pode casar de novo, na visão, no discurso de Jesus aqui, é isso. Porque se ele casar de novo, ele está casando em adultério. Cometeu adultério, então é um adultério. Se quem casar com ele, é adultério. É adultério também. Então, no contexto de Jesus, é isso, do discurso aqui de Mateus 19. Então, ainda que alguém olhe para essas exceções, e veja como justificador negativas, como permissões, não é que a Bíblia está dizendo vai lá e divorcia. Não é que Jesus está trazendo esse discurso. Você pode divorciar, você tem direito de ser feliz. A nossa felicidade maior está em andar com Cristo, está em segui-lo. Mas, a gente deve ter muito cuidado em falar isso. Eu creio que a graça é tão abundante que até esse traidor, até essa traidora, esse que é adúltero, essa que é adúltera, é alcançada, tem nos evangelhos registros disso, a mulher samaritana, cinco e esse não é o seu. Então, ela já tinha passado por cinco processos de divórcio. E o que ela estava agora, ela não tinha direito, porque o anterior não tinha dado a carta. Então, esse aí não é o seu marido. Então, ela teve cinco casamentos legítimos que terminaram em divórcio e teve graça para ela. Eu creio que o amor de Jesus é abrangente assim. Mas isso não é uma abertura para... Não, pode divorciar à vontade, pode casar de novo à vontade. Não é isso. O evangelho, o amor de Jesus, a graça de Jesus, não é uma licença para fazer essas coisas. Quando Jesus salva alguém, o que ele espera dessa pessoa é conversão. Está claro no Antigo e no Novo Testamento que o divórcio é um erro. É um pecado. Está muito claro. Se você não aceita como pecado, tem essa teologia, não é um pecado, é uma conduta social ruim ou algo assim. mas até quem admite isso sabe que é um erro. Não é uma coisa, não é um ideal o divórcio. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, essa prática era reprovável. e o que o Senhor espera dos seus seguidores é que eles sejam maduros, perfeitos, que eles se aperfeiçoem dia a dia. Então, certas condutas do passado devem ser abandonadas, devem se seguir novos ideais, novos caminhos. Há de se conviver, professor, que tem muita gente que pensa nessa questão da normalização, essa banalização, nessa sutileza, mas não era tão simples também assim, uma carta de divórcio não, tá? Na época de Jesus, se a gente estudar a cultura, as práticas judaicas, essa cultura judaica-cristã, isso não era simples assim, uma carta de divórcio. Ah, eu quero uma carta de divórcio, não era assim não. Na época de Moisés, tinha que ir ao sacerdote e mostrar qual que é a coisa reprovável, tinha que ter provas. minha esposa se insinuou para fulano, ela deixou uma silhueta à vista para ciclano, algo assim, algo que aqui tem uma conotação de apelo sexual, não é que ela adulterou, mas isso passou pela cabeça em algum momento. então se insinuou, começou um flerte ou algo assim. Aí o marido que percebesse isso, né, ia lá no sacerdote, ó, minha esposa agiu assim, eu quero divorciar. E aí, é lógico que no tempo de Jesus, aí, o leque aí de coisa reprovável, né, os próprios doutores da lei foram colocando um monte de situaçãozinha, então na época de Jesus estava bem banalizado já. Muito. Agora, professor, se a gente for contextualizar isso, essa época do avanço da tecnologia com esse monte de divórcio produzido pelas mídias sociais, pelas curtidas indesejáveis, né, e pelos nudes que trafegam aí nas mídias, a situação é muito complicada. Então é desse problema que a lição vem tratando hoje, da normalização disso que é uma, vamos falar assim, uma banalização com relação com relação à lei de Deus e aquilo que já está estabelecido por Deus há muito tempo. É sobre isso que a gente está falando. Inclusive, o texto mais citado, né, quando esse assunto é levantado, que é Malaquias 2,16, né, aqui está a versão nova, ao meio da atualizada, mas uma tradução bem mais literal, né, a revista corrigida traz repúdio, né, no lugar de divórcio tais repúdio, que divórcio hoje tem um sentido bem amplo, né, na sua semântica, né, mas no contexto ali de Malaquias, era abandono, repúdio, né, estão no mesmo ambiente, hoje existe muito essa situação, né, casais que para manter o status social, para manter uma certa, né, pose, digamos assim, não somos casados há 50 anos, mas aí já tem 20 anos que ela dorme num cômodo, ele dorme em outro, se falam esporadicamente, né, isso não é um casamento, isso é o que Malaquias está dizendo que Deus odeia, o repúdio, né, Deus não odeia uma carta dizendo que agora nós vamos seguir caminho separado, não é isso que Deus odeia, Deus odeia essa prática, nós fizemos uma aliança de seguir juntos se ajudando, né, ajudando uma outra a crescer, e agora nós estamos cada um num canto, né, é isso que Deus odeia, no mesmo espaço, também, essa é a postura, Deus odeia essa postura, né, de casais que fizeram alianças viverem separados, viverem como se não tivesse feito, né, ainda continua sendo minhas coisas, meu dinheiro, meu salário, né, sua dívida, seu filho, ainda continua tudo separado, né, mas, é, é, isso, essa separação pode ir crescendo cada vez mais, minha televisão, meu não sei o que, e aí, tem duas pessoas dentro de uma mesma casa, completamente separados, até de cômodos. Dá uma segurada aí, professor. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Não sai daí que voltamos já já. A Igreja Assembleia de Deus Caratinga convida a todos para celebrar seus 85 anos de história. A glória do Senhor De 21 a 24 de julho. Participação de Eliane Oliveira Pastor Gilmar Fiusa Pastor Elio Enay Maia Estela Laura Pastor Genival Bento Pastor Elienay Cabral Alu Giana Pastor Nilson Gomes Pastor Josué Martins Pastor Abiezer Apolinário Roséias de Paula Assembleia de Deus Caratinga 85 anos de 21 a 24 de julho no centro de convenções Dário Grossi Avenida Mocir de Matos 49 centro As plenárias de escola bíblica de obreiros acontecerão nos dias 22 e 23 de julho de 8 às 17 horas na ADEC Templo Central Rua Princesa Isabel 52 centro Realização Assembleia de Deus Caratinga Pastor Presidente Eliseu Ferreira Coelho Estamos de volta com a segunda parte o segundo bloco desse programa e nós estamos falando hoje da lição de número 4 a sutileza da normalização do divórcio professor nós já falamos muito aqui do contexto do antigo do novo testamento desse repúdio do divórcio propriamente dito e agora nós vamos falar da sutileza da normalização do divórcio e depois no terceiro nós vamos falar o divórcio e a prática pastoral isso aperta muito porque nós estamos lidando com situações diversas hoje a gente precisa ter cuidado e muito jogo de cintura amor, graça para tratar isso aí o divórcio no seu aspecto legal a legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio contudo nas últimas décadas as razões que justificam o divórcio podem ser várias a partir da constituição de 1988 passou a permitir divorciar se recasar quantas vezes for preciso no aspecto legal da legislação brasileira é muito fácil alguém se divorciar e casar novamente não é esse o propósito de Deus a lei já foi mais rígida com relação ao divórcio estou falando a nossa constituição federal a lei que rege o país que rege a nação já foi mais rígida mas hoje flexibilizou demais então é sobre essa sutileza da normalização que a palavra de Deus vem dizendo alguns nãos vem colocando alguns limites porque senão professor daqui a pouco isso vai estar assim de uma forma muito vamos falar assim muito vulgar as coisas vão estar de uma forma muito banal isso não pode ser tratado dessa forma ainda que seja mais fácil do que é mais fácil divorciar e casar de novo do que abrir uma firma uma empresa no Brasil bem assim muito mais fácil embora seja tão simples juridicamente falando esse aspecto legal não me dá autorização espiritual meu relacionamento com Deus vai ser afetado se eu começar a banalizar me comportar como a sociedade se comporta nesse aspecto e precisa ter muito cuidado olha o que o ponto 2 diz o divórcio no seu aspecto moral primeiro nós falamos no aspecto legal porque hoje professor se a gente for falar de acordo com a constituição de acordo com a lei que rege o país a pessoa pode divorciar e casar quantas vezes ela quiser mas nós vamos falar num contexto bíblico agora e é exatamente aqui porque o propósito original de Deus não é que isso aconteça Deus trata isso de uma forma muito diferente do que a gente está vendo por aí afora além do aspecto legal do divórcio como cristão necessitamos saber do seu aspecto moral para um descrente qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento mas o cristão deve perguntar se isso é moral o estado garante o seu aspecto legal contudo a escritura define o seu aspecto moral trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e famoso são práticas normais do mundo e que contam com o amparo legal do estado contudo isso é moral para o cristão o crente pode fazer isso no caso de pastores além do aspecto legal deve-se levar em conta sobretudo o aspecto moral do divórcio alguns se divorciam mas nunca deveriam ter feito há um preço alto para se pagar aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus forçosamente terminam machucados o divórcio sempre traz prejuízo isso aí é fato de uma forma comum a família é prejudicada quando há filhos então mais ainda então isso aí de uma forma natural de uma forma legal a lei dá o amparo mas de uma forma natural do divórcio a família já é prejudicada agora de uma forma moral aí o negócio aperta um pouco mais professor volta a falar que não é a vontade de Deus para um relacionamento para um casal que isso chega ao fim algumas situações são insustentáveis e a gente sabe disso tem coisas que é insustentável e a gente trata disso em N casos você está convivendo com isso aí com a gente aí no trabalho de família a gente sabe disso tem situação que não tem como mas a gente vai até o fim buscando o recurso de Deus buscando a graça de Deus e a misericórdia e a gente sempre trabalha na manutenção do casamento a manutenção preventiva que é mais barata né então a gente precisa levar isso em conta também a gente consegue ver essas coisas até sendo observadores da sociedade em nossa volta você vai você vai num bairro da cidade onde as famílias são sólidas estruturadas conservadoras cuidado com essa palavra hoje conservador mas famílias aquele modelo de família tradicional um homem ou mulher e seus filhos vivendo uns para os outros um em prol do crescimento do outro investindo um no outro aonde há esse modelo aonde se preza por esse modelo você vê que há muito mais desenvolvimento humano social nações então se você for num bairro da cidade onde isso acontece você vê a diferença para outros se você for numa nação onde esses valores são caros uma família estruturada você vê que são muito mais desenvolvidos que outros então a gente consegue perceber essas coisas empiricamente só observando a gente consegue perceber que o modelo de Deus é perfeito essas instituições a religião a família são coisas que vieram do nosso criador todo homem anseia por algo transcendente todo homem precisa estar inserido num contexto familiar para se desenvolver de forma mais íntegra mais íntegra então o divórcio é um rompimento com isso tudo então não é normal a gente não pode deixar de dizer que pode acontecer que acontece infelizmente hoje acontece muito na igreja no seio da igreja mas por isso que o cuidado que a gente está falando aqui desde o começo o cuidado de falar do assunto é isso cada caso é um caso cada indivíduo tem uma história isso tem que ser levado em consideração tem que ser levado em conta não pode colocar o rótulo de divorciado na testa de todos os divorciados e tratá-los igualmente com o mesmo desprezo porque isso acontece num ambiente religioso a gente sabe não pode agir assim tem que ser individualizado o tratamento mas que não é normal como a sociedade tenta impor às vezes se torna normal num ambiente social e às vezes essa normalidade acaba sendo imposta e a gente não pode se dobrar a isso a gente tem que olhar para o ideal o que é melhor o que é ideal e perseguir isso o ideal não é ficar separando casando separando casando isso não é o melhor é por isso que a gente traz o comentarista ele foi muito feliz quando ele trouxe essa parte legal da lei mas acima disso aí a gente tem que ter muito cuidado em falar isso nós respeitamos a constituição todo cristão deve respeitar mas ele também respeita a palavra de Deus a palavra de Deus está acima disso aí se alguma lei fere um princípio da palavra de Deus isso deve ser deixado a parte e segurar e manter a palavra de Deus isso nós não podemos isso são valores e nós não negociamos isso mas a Bíblia não fere esses princípios não negociamos para o nosso próprio bem exatamente a gente a gente quer crescer a gente sabe que é bom verdade verdade mas é muito legal professor e fechando esse comentário aqui da lição o divórcio e a prática pastoral nós falamos aqui só dando uma recapitulada aqui primeiro capítulo aqui nós falamos do divórcio no contexto bíblico antigo novo testamento acho que ficou bem claro né professor já tratamos muito esse assunto já falamos muito e a gente precisa estar aberto a esse assunto com um coração humilde no aprendizado e também sendo sensível à graça e à misericórdia de Deus a sutileza da normalização já falamos também que de um aspecto legal mas também do aspecto moral que isso não pode ser banalizado só porque a constituição me permite fazer mas o que Deus diz sobre isso é e o que Deus fala sobre isso e o que a palavra de Deus ressalta e agora nós vamos falar do divórcio e a prática pastoral a pessoa do divorciado é o ponto um e o divorciado como cristão são aspectos que precisam ser tratados e são assuntos de convenção tá esse é assunto nosso aqui da IBD não esse é assunto de convenção porque com o avanço do divórcio infelizmente a gente precisa trabalhar essas questões e precisa amar as pessoas é isso isso aí precisa ser muito claro entre nós a pessoa do divorciado ou divorciada o divorciado ou divorciada é uma pessoa e como tal deve ser vista quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é sentimentos de rejeição medo e abandono muitas vezes continua presentes na vida de quem passou por uma separação isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento alienação parental é uma tentação mas nunca a forma mais adequada a ser buscada divorciados devem obter aconselhamento pastoral e concomitantemente o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado quem passa por uma situação dessa imagino que é muito difícil e a separação é um rompimento e isso as partes saem machucadas e se houver algum fruto daquele relacionamento mais machucado ainda agora nós eu estou falando agora como pastor a gente precisa saber tratar essas pessoas eu não posso jogar essas pessoas fora eu preciso agir com muita misericórdia com muito amor expondo para elas o que a bíblia é claro sobre isso e trabalhando essas pessoas com muito amor e com muita graça de Deus eu sempre falo professor esses dias eu tratei um assunto bem próximo a isso aqui e na minha cabeça sempre vem assim como Jesus agiria o que Jesus falaria qual a resposta de Jesus para uma pessoa que fosse até ele com a situação dessa e a gente vê essa resposta na bíblia esse ponto é muito interessante tomara que no presencial nossos professores consigam chegar até aí porque é um ponto essencial falar de prática pastoral não é fácil não porque em todo o ambiente cristão em toda a comunidade cristã às vezes há até um hiato às vezes há até um abismo entre a teologia e a prática isso em qualquer ambiente cristão que você possa falar em qualquer denominação e isso é preocupante porque você não pode ter um discurso de que ama a todos que está aberto ao diálogo com todos e tal e quando chega algo diferente no ambiente que a gente está acostumado a gente tratar tratar de forma exclusiva excludente não exclusivo de forma a excluir a pessoa então é preciso ter um cuidado com essa prática a nossa teologia deve estar o máximo possível ligada entrelaçada a nossa prática se eu digo que ama a todos nós estamos no culto a gente está acostumado com aquelas pessoas com aquele ambiente com aqueles discursos está acostumado com aquilo aí chega algo que está totalmente diferente daquilo chega aquele casal que ela abandonou ele ele abandonou ela como que se trata um e se trata o outro são pessoas e às vezes são pessoas que precisam se aproximar de Deus precisam de uma palavra de Deus seja ela de conforto seja ela de repreensão Deus fala e se comunica de diversas formas então como que a gente trata digamos que um casal acabou de divorciar ele traiu ela com outra mulher e os dois estão no culto no nosso culto como que a gente olha para ele como que a gente olha para ela como eles são tratados no nosso meio a gente precisa fazer essas perguntas e refletir se o que nós estamos pregando se nossa teologia está de acordo com o que nós estamos praticando uma pessoa assim não pode atrapalhar o nosso culto e eu estou usando atrapalhar aqui de propósito não é que ele não deve estar ali no culto ele estar ali no culto tem que ser uma oportunidade para eu viver o evangelho que eu prego eu vou abraçar esse cara que traiu a esposa vou olhar para ele com um olhar de misericórdia de amor de alguém que precisa ouvir o evangelho tanto quanto ela que foi traída são perguntas que a gente precisa fazer o que Jesus faria disso aí? tem coisas muito mais complexas mas é isso aí a gente vai falar muita coisa disso aí mas eu quero aproveitar essa oportunidade aqui professor e falar para você que está nos ouvindo você que está em casa ou que vai acessar pela internet eu quero te dar um conselho você que é casado que está enfrentando alguma dificuldade na vida antes de você tomar uma decisão sobre divórcio procure o seu líder espiritual procure o seu pastor procure o seu líder espiritual procure alguém alguém da sua confiança e tome alguns conselhos faça gabinetes procure alguém sério nós estamos vivendo uma dificuldade hoje que é a vamos falar assim a deficiência de caráter ou a deficiência de identidade também tem muitos pastores que não são sérios e que não seguram informações assim geralmente as pessoas vêm até um gabinete para o professor eu falo e depois o pastor acaba expondo essa situação para outras pessoas mas eu quero te falar que tem muitos homens de Deus ainda espalhados nessa terra que estão aptos por Deus a te dar um conselho sábio para você enfrentar uma situação e ser aconselhado por Deus então antes de qualquer decisão que vá romper o seu relacionamento procure um pastor procure um líder espiritual de seriedade de convivência com Deus conhecedor da palavra de Deus e vamos trabalhar para evitar esses problemas tá bom encerrando aqui professor o divorciado como cristão outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito a sua condição de membro da igreja talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivos nem sempre são bíblicas cada situação deve ser analisada com cuidado de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus contudo que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus que exige uma vida que se orienta por sua palavra então isso aqui volta para nós pastores e a gente precisa tratar isso com muito cuidado com muito zelo com muito amor e com muita graça de Deus e não assim colocar tudo no mesmo pacote e falar assim isso aqui está destinado ao inferno precisa ter muito cuidado com isso o senhor falou aí agir como Jesus agiria e não é tarefa só do pastor cada cristão tem essa responsabilidade esse dever muito bom professor quero te agradecer por hoje a lição foi boa e nós estamos aí e fazer um convite para quem está em casa a participar presencialmente das nossas CBDs que geralmente acontecem aos domingos de 8 às 10 ficamos por aqui Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro na semana que vem se Deus nos permitir a igreja Assembleia de Deus Caratinga convida a todos para celebrar seus 85 anos de história de 21 a 24 de julho participação de Eliande Oliveira pastor Gilmar Fiusa pastor Elio Enay Maia Estela Laura pastor Genival Bento pastor Elienay Cabral Alugiana pastor Nilson Gomes pastor Josué Martins pastor Abiezer Apolinário Roséias de Paula Assembleia de Deus Caratinga 85 anos de 21 a 24 de julho no centro de convenções Dário Grossi Avenida Mocir de Matos 49 centro as plenárias de escola bíblica de obreiros acontecerão nos dias 22 e 23 de julho de 8 às 17 horas na ADEC Templo Central Rua Princesa Isabel 52 centro Realização Assembleia de Deus Caratinga Pastor Presidente Eliseu Ferreira Coelho Brasil Eduardo Assembleia de Deus Caratinga Pelo Salvador Legenda por Sônia Ruberti